A Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia, SICME de Mato Grosso assinou quatro convênios que irão colaborar com o desenvolvimento econômico e social do Estado As parcerias foram firmadas com a Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT a Organização Ação Verde e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI durante uma reunião na Federação das Indústrias, a FIENTE No ano passado, o governo do Estado de Mato Grosso, com recursos próprios em parceria nós qualificamos cerca de 75 mil trabalhadores em todas as atividades produtivas do Estado de Mato Grosso e esse ano nós devemos chegar nesses números estamos fazendo um grande programa de desenvolvimento econômico do Estado que envolve programas de qualificação, capacitação, programas de logística, fortalecimento empresarial e esses convênios passam dentro desse programa de desenvolvimento econômico Os convênios que somam 4 milhões e 400 mil reais irão beneficiar dois programas do governo estadual o Quali-MT e o Indústria em Ação 2011 proporcionando mais qualificação de mão de obra e recursos humanos de qualidade para as empresas Quem ganha com isso? Ganha a população, ganha o empresário, ganha o empregado, ganha o governo porque são convênios que vão melhorar a mão de obra do Estado vai melhorar a capacitação do empresariado e com isso nós vamos ter maior produção, maior qualidade isso significa maior crescimento e maior arrecadação do Estado De acordo com o governador em exercício, Chico Doutro, a ação faz parte da política de desenvolvimento do governo do Estado que visa o avanço da tecnologia e da ciência através do estreitamento com instituições especializadas É uma ação permanente do governo do Estado O governador Silval Barbosa tem uma determinação de procurar cada vez maiores investimentos e a parceria com a Federação das Indústrias, com o Senai, com o SESI, com o Sistema S chamado é uma parceria das mais positivas que o governo pode fazer no sentido de viabilizar maior volume de acesso à qualificação técnica e profissional particularly ligada com o governo Samuentes Para melhorar elas aconteceu Tchau.